Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um unboxing da bota Vento. Vem comigo! A Vento GS3000 é a versão tática da clássica Vento Finisterre. Nela foi acrescentada uma sobrebiqueira em borracha anti-impacto e aumentou-se a resistência da biqueira e da palmilha estabilizadora. Por seu visual mais esportivo, pode ser utilizada em missões de investigação sem chamar a atenção. Vamos lá, rapidinho? A primeira coisa que eu quero ressaltar é que essa bota possui CA, Certificado de Aprovação, e pode ser utilizada nas empresas. É claro, para aquele risco que ela foi testada e foi desenvolvida. Mas é uma bota, aparentemente, assim, muito boa. Ela tem uma proteção aqui na biqueira, ela possui espaçadores aqui, ó, que são muito bons para poder fazer o engate rápido, né, na hora que você calça. Ela é impermeável, mas tem a característica de ser transpirável. Então, ela deixa o suor do seu pé sair de dentro da bota, mas ela possui essa membrana que torna o calçado impermeável. Então, a água de fora não entra, mas a de dentro sai. Você tem essa troca aí de líquidos, né, do suor do seu pé e da água externa. Ela promete ser muito confortável, né, então tá aqui. Chegou para mim hoje. Eu vou fazer o review dela, vou utilizar constantemente, constantemente, mas eu queria mostrar para vocês essa bota que parece ser uma bota muito boa. Então, vou deixar aqui, ó, espero que vocês estejam vendo. Olha o solado, solado antiderrapante. Diz que é o solado mais inovador que existe no mundo. Os materiais são premium, né, são top de linha. Ela aqui, diz que é um produto vegano. A bota mais confortável do mundo é Carbono Extreme, Airport Friendly. Por quê? Porque ela não tem nenhuma parte de metal, então você pode passar nos detectores de metal tranquilamente. Tem aqui o Parceria Vento, né, Sociedade dos Aventureiros do Mundo. É isso aí. Então, tem muitas certificações. E aqui tem o manual de uso que você faz a leitura do QR Code e você vai entrar lá na internet no manual da bota ou no site da empresa. Tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa bota, é só mandar para mim. Ou entra no site. Ou entra no site da Vento, que lá você tira todas as dúvidas. É um calçado que tem um valor um pouco elevado em relação aos outros calçados, mas ele tem uma característica aventureira. Então, é para você utilizar no dia a dia, utilizar nas aventuras, que promete ser muito confortável e resistente. Logo, logo, vem o review. Beleza? Abraço forte. E aí, gente? Se você não se inscreveu no canal, é a hora de se inscrever. Clicar ali no sininho para receber sempre uma notificação quando um novo vídeo for postado. Compartilhe em sua rede social. E mais um adendo nesse vídeo. Eu coloquei uma palmilha antiperfurante sintética. Não vai prejudicar nada na bota, porém, vai aumentar a proteção dela. Beleza? Amarço forte. E aí, gente? E aí, gente? Legenda Adriana Zanotto